Durante o evento sobre práticas ambientais, o secretário de Integração do Meio Ambiente e Turismo falou sobre o projeto encaminhado ao senador Confúcio Moura sobre a construção de um serpentário no Parque Natural de Porto Velho A proposta é criar um local para produção de soro antiofídico E nós temos no Parque Natural uma unidade de conservação com 390 hectares Lógico que nós temos cobras lá, uma riqueza de cobras Essas cobras podem ser trabalhadas pelos nossos técnicos e também com parcerias com as universidades Hoje nós já temos essas parcerias com as universidades daqui de Rondônia Num local onde pode ser colhido esse veneno, embalado e encaminhado para transformar nesse soro Então esse projeto do serpentário contempla essa idealização E nos próximos anos estaremos implementando aqui no estado de Rondônia O projeto já tem previsão de orçamento para a construção da infraestrutura do prédio Dos laboratórios e logística de funcionamento do local Mas ainda não há data para o início das obras A segunda fase será com o chamamento público para as universidades E elas vão fazer esse trabalho A nossa ideia é fazer um chamamento ali para que todo o lucro advindo possa ficar para a unidade de conservação E também para os estudantes que estiverem ali das faculdades Obrigado! 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 Obrigado!